E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Esse cara acha que é batalha dos outros primeiro gato, ele tenta me fazer carinho, mas não dá, e que bait, eu acerto teu rosto. Eu te mando de janeiro a dezembro, de dezembro a agosto, esse cara é mó fraco, mando de plantação, hoje o dezembro é esse leitão, ó por uruca com meu sazão. Eu te mando essa piada aí cheio de orgulho, de dezembro a agosto, você se fudeu porque essa batalha é em julho. Você manda seu nome no lance, dessa vez agora você vai dançar, até como se fosse trance. Ele falou que eu não ataquei ele, isso daí não foi papo de artista, eu te empurrada sempre um carinho, o alenço do masoquista. Ró, 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 ró. Eu sou só de um nó de artista, mas eu rime e brame, lá tem 50 municina, aqui tem 50 versos só de um punchline. Aê, na moral, pode transmitir uma presença? Um, quem não diria leitão é matemática, mas tu não faz a diferença. Se é 50, vai você tentar, essa parada já tem pra perceber. Se é 50, a meta da matalha é ser 100%, ou seja, você tá dando a metade de você. Então, eu não entendo que o signo aqui te falta, toda a revolta. Você não tá entendendo que se você não entregar o seu 100% o rap não te dá de volta. Esse cara não entende o vagabundo, porque tudo em que eu faço é na hipnotização. Eu tô dando 50%, eu vou diminuir nada, porque o louco se quer que eu tô guardando pro vagão. Aê, rima do bem, rima de mistério, porque eu ando no avante. Na verdade, ando 40 pra cada, que 20% eu deixo pro cunt. É um avante sem ter passado de mim, e cê não vai conseguir assim. Sinceramente, esse cara aqui tá falando do vagão, vai a barra com o gordão magrim. Agora, aprende, meu mano, porque eu vou te bater no aqui onde eu to lendo. E nem é porque eu quero, foi focando nos outros e não em mim, que pra mim tá 3 a 0. Então pessoal, deixa o like, se inscreva no canal, deixa nos comentários os melhores MCs, os melhores flows, os melhores bate-voltas, e quais temas que você mais gosta aqui no canal Irmãsulo HD. Então bora lá continuar com o vídeo. E aí, e aí, e aí, e aí, cê negou com boa noite, agora eu vou entrando no caminho. Vou te mostrando que mesmo assim cê morre sozinho, sabe por que que cê morre sozinho? Parra de zona norte, mas na norte eu só conheço o Renanzinho. Porra, enquanto você vai tomar porrada, agora eu vou te amassando na sua caminhada. Eu sei que sou apontado, eu sei que eu sou julgado, mas só ganhou colisão, porque eu espalho que era jurado. Ah, e tem qualquer tiro moçando no prado, e agora ele já me empolgado, mas você não vai passar de um frustrado. O Renanzinho vai pegar porque eu sou verdadeiro, eu não me sinto atacado. Fala do Renan, ele é meu parceiro. Cê não como na norte de FP, cê não como na luta de perigo. Eu colei na norte do LJ, bate você e todos os seus amigos. Fala do Renanzinho, vai chorar, você vai chorar. O Renanzinho vai chorar, você vai chorar, você vai chorar, você vai chorar. Cê votou lá em Paulo até que me bateu. Invernemente, isso é mentira, isso nunca que aconteceu. E, quando eu vou mostrando, só te mostro que eu prospero. Bate no tanquinho, no colisão, toda vez que cê morre sozou, pode dar dois a zero. Blá, 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 blá. Blá, 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 blá. Desculpa de quem tá perdendo a batalha e não sabe quanto vai chorar Mas por favor, pai, se bote no seu lugar Bota uma rima na mesa, quem sabe assim sabe trocar Hoje tá rimando, tá mostrando talento Caraca, Johnny, pensei que o Prado ainda tava aqui dentro Vem, caralho, vem, caralho Vem, caralho, vem, 3, 2, 1, e lá Bordo no peso, pensimento, feio regime Tá no bolso aqui do Johnny e no bolso do teu time Não, pera um pouco, o que que aconteceu? Sua rima no bolso, quer falar de bolso? Depois do desastre, você conhece o meu E aí Johnny, o seu bolso tá da hora Só desculpa esse nerd Aproveita, pega o mark da mão dele Que sua filha já me que não consegue Eu conheci teu bolso, agora eu sei porque é vazio Enquanto na moral o espanto da tristeza Teu bolso é vazio pra combinar com a tua cabeça Você já passou aqui dentro, você tá sabendo Melhor se dar uma segurada Porque você não sabe o que tá acontecendo Fala, 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 fica falando Que você é uma piada Fala enquanto eu tô rimando Porque na sua vez você não rimou, foi nada E onde eu falo apolo não tem a moral de cria E você percebeu que perdeu antes e depois Eu fui chubinho e cuspi o 762 Você ficou envenenado Suave, ele falou que a revés devia ser cortado Tudo bem, mas você aqui é menino 777, isso não é um jogo de casino Porque você tá ligado, meu mano, que isso é batalha Vou te matar de um jeito que você vai ver que é sem para Você falou que o bumpepe é um habitat natural Mas você aqui só falou de vacilão Bumpepe é um tempo que seja qualquer instrumental Hoje é o dia que eu vou matar na selva o leão Na selva o leão, você não interfere Se eu matar o leão, eu corto os casacos de pele É complicado, você se perdeu no caminho Eu queria matar o leão, mas só me trouxeram gatinhos Obrigado pelo elogio Valeu, isso é batalha de navio Gatinho, tipo, vai dar namoro Meu verso é raro O leão vai ganhar de mim Hoje não, paro Primeiramente eu nem te admiro Esquece o Rodrigo Faro Aqui eu te me refiro Ei, Rodrigo Faro, sociopata Que quando o bubu morreu Coloca o nome dele na lata Valeu pela informação, vou pegar essa de intervalo Aproveitando o gancho do assunto, eu vou de balo O MC que é fraco, é punheteiro, vai de ralo Ele vai ganhar no meu topo de nariz, então é Cavalo Eu sou de avalo A luz do lado do lado é o intervalo Eu sou punheteiro, ele tomou um apavoro Mas quem antes que tinha falado, tu vai dar namoro Gol, 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 gol Ai, que você é um apavoro Venha, 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 pra fazer Graças mais dos inimigos Ai menor, teu irmão é ruim Pelo azul, rima comigo Isso tá roda com prevo, tá ligado Parceiro, é ofício, tá difícil Esse cabelo tá Dá doce, seu bispo Tipo na ninaide, pra nenode É meu cojo loj, você é bonitade Acho que você é só um pobate Tem um Rick e morre, pode até mais tarde Hoje é remorre, eu vou te colar Tá ligado, mano? Eu não sou novo, você tem má razão Nunca vou quiser pra chumar, pra chumar Falou de Rick Morin, mano, eu passo essa levada E o nível desde a sua truta, você não arruma nada Porque você não faz levada, velho, igual o Supla É tipo Rick Morin, eu demais, e falo Abadamada, abadamada, abadamada Ei, oh, você já se incoma, prefera me sentir esco Tudo que eu faço saiu de um frasco Certo, ruim, sai, e o Dwayne diz que é fresco Então não pega, você tá ligado, mano, que eu vou no caminho Eu falei que nós era os Vingadores Você se fudeu, o Thor tá gordinho Vem, vem, vem 3, 2, 1, e mais Só lembra que você não tem um momento Você é feio, o futuro quer dizer que você é feio Me dá a linha do tempo Você tá ligado Você vem, tá ligado, agora eu vou assim É o perigozinho que virou Rick Morin Vem, é a arma do reverso Tudo vai ganhar de mim Ei, oh, só que você tá em declínio Eu uso a linha do tempo do vídeo Pra acabar com tua linha de raciocínio Você tá ligado, agora eu faço meu papel Quando alguém contrata sabe quem é cruel Essa do reverso, eu fui mais tragar Isso vai manter com o Nel Não, eu virei ter um lugar, não tá ligado, é ebolado Eu vou ser bem agora, são as coisas da vontade Você usa a linha de raciocínio Me dá a linha do tempo, pode acabar com as irracionais Tu tá ligado, mano, que você é velho Só que na verdade, vai ser uma voz nessa batida Existirá um verso de raciocínio Para cada momento da sua vida Claro que existe Só que você já fugiu do assunto Acho, meu mano, que esse perigo Vai virar presunto Mano, porra, daqui, tu tá Se vai, nesse pó que tá falando De linha do tempo Tá na cara que você é um Loki Eu não sou o Loki, é o que eu vou te ver Eu não sou uma pessoa que eu não finge ser Eu sou o Loki, sou seu irmão Você aqui é a Zompatib Posso me transformar em qualquer pessoa O seu talento é lançar um crispe Eu não adianta lançar um crispe Mano, esse, esse é o fim Pode se transformar em qualquer pessoa E tu não se transforma num MC que ganha de mim Eu sou improvisado Eu sou improvisado Mano, seu é anotado Eu era o mais fraco Você tá perdendo pra mim E olha que hoje eu vi rima do Pato Licença para chegar Por isso que agora eu não desanimo Mano, você vai ver que Enquanto eu rimo o talento eu estimo Você não tá entendendo É meu animal de estimação E agora eu te dou um mimo Eu sou o Lula Molusco Tocando carinete Eu faço beat em qual eu te assassino É dessa rima foi uma merda Sinceramente, sigo o B.O É clarineta, você quer luteta Se for questão de som, atuar na merda Porque agora você não rima nada Faz um pistaio Tu enrola você é o meu melhor Corre a mim Eu tenho que falar assim Que nem eu ouvi Mas eu sempre melhor Mas infelizmente agora Você não tá na fé Você fala que você é fada Mas você só se garante Pelos outros não corre com o próprio pé Por isso que agora Você vai subir para a mente Igualzinho a rapé Eu posso ter dó Mas não é dó de você O que eu não posso ter de nota É o ré Gabriel Você vira o teu aparato Quando eu tô fazendo a arte do repente É que eu não tenho fé Mas eu não caminho com o pé O segundo é o Marechal Eu caminho com a mente Por isso que eu vou te amassar Por isso que eu vou estagnar Por isso que eu vou voar Porque mesmo com a mente Outros filhos podem sair do lugar Então é melhor começar a se movimentar Porque infelizmente no funeral Ou bíbaros igual a você que tão lá Você é igual o Marechal Mas você só vive de falsa glória Igualzinho o Marechal Separados por um talento Uma postura A intenção de história Mas quem sabe eu posso chegar lá É acreditando que eu posso chegar muito E quem sabe na verdade Eu posso ir para o meu lugar Por isso que eu tô rimando Por isso que eu tô fazendo frio E você é perreaza É que eu vou me movimentar E eu vou dançar o Miboy Escolhe qual o que eu faça 1, 2, 1, 2, 1 foi Miboy Obrigado a todos que gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, rumo aos 600 mil inscritos Deixem nos comentários top 5 ou até um top 15 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal, rapaziada Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho Tamo junto, é nóis Falou Rima, sou o HDK